Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Eu comecei a trazer isso para o vídeo Foi logo assim que comecei a jogar com o Charlie E na época saiu um vídeo, como é que se chamava? Era Bahia Fight, que tinha um neguinho Seu filho do Exu, não sei o que Tinha um neguinho, algum garoto batia nele e falava isso Seu filho do Exu Aí também na época tinha muito meme assim, tipo Olha filho, um BR Aí a gente jogando, a gente fazia besteira assim Aí eu falava com o Charlie Olha filho, um BR Tipo ele fazia as merda dele lá, então eu fazia a minha E na época também, é uma coisa atrás da outra, uma coisa chama outra Na época também estava tendo aquele comercial do Bom Negócio, do compadre Boston Que ele falava, esse aí é seu marido? Aí com essa fozinha e pensando também nesse Exuzinho Eu comecei a falar Esse Exu Aí começou daí Tipo assim, na partida pode ser uma coisa Esse é seu round 100? Aí outra coisa Esse é sua Mustang Sally? Entenderam? É mais ou menos isso aí Começou Essa vozinha começou de criança que eu falei Aí essa frase Esse é seu Vê o do compadre Boston E essa vozinha também Eu Me embolei Me embolei Câmera Essa vozinha Essa vozinha eu comecei É... Corta É... Eu também comecei a falar assim por causa do Exuzinho Olha filho, filho do Exu A gente falava assim Então, juntando isso tudo Deu essas frases maluca e essa vozinha aí E também tem o bordão lá Sa Satélite Sabrina Esse foi meio que por acaso Quando a gente começou a jogar com TGN E agora eu não lembro qual foi o corzão Mas a gente falou de Satanás Esse é você Aí não, Muldinho Para aí Aí sempre que a gente jogava Começava a falar o Sa Só o Sa Pra ele se ligar Não, Muldinho Só pra ficar engraçado Ai, Muldinho, para não fala isso Mas aí começou Aí A gente foi gravar o easter egg da Ascension É... Aí foi espontâneo Foi do nada Eu falei Sa Aí depois eu soltei o satélite Aí eu vi que o pessoal começou a comentar Não só nos meus vídeos Mas também nos vídeos dos outros O satélite e o satélite eu falei E pegou Aí daí que eu comecei a repetir Aí pegou também E... Só que na época também Não sei como só o satélite pegou Porque Eu falava um Sa Ao pensar me falava outra coisa Alguma coisa Um Sabão Sei lá Satangôs Alguma coisa assim Com o Sa Só que o que mais pegou Foi o satélite Deixa eu pensar em outro agora Já falei da vozinha E já falei do... Esse e esse... Esse e esse é o microfone Quebrado neguinho Ó Aqui era pra tá na minha cabeça Só aqui ó Não tem condição Vai ficar horrível Então eu tô improvisando aqui ó Dois anos de canal Eu não consigo comprar um headset Pô me deu um branco galera Eu sei que tem mais bordão por aí mas Uh Me deu um branco aí mas Eu não sei... Eu não consigo lembrar cara Satélite Neguinho 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 também comecei a falar com a vozinha Com o meu irmão A gente falava Neguinho Neguinho vai dar merda Neguinho Se é louco Esse se é louco A gente também pegou de muito paulista Paulista fala Se é louco tiii Oh Se é louco meu tiii A gente começou a falar disso também Que a gente conhecia alguns paulistas Ele... É só paulista falar que a gente começava rico Ele sotaque bem forte mesmo de paulista A gente ficou nessa Neguinho se é louco Bom acho que eu já expliquei um pouco aí Eu não tô conseguindo lembrar Eu tô velho mesmo 32 anos com essa carinha de 20 aí Eu ainda não fiz a barba Se eu fizer a barba fica melhor Aí Sou novinho galera Sou novinho galera Pô Então acho que foi isso aí Dei uma explicação Também tem muito inscrito novo no canal Que pergunta Pô de onde que vem essa piada satélite Eu não consigo entender Ah Agora aproveitando também Teve a parada lá do Michael Jackson O cover Não Isso aí também veio do vídeo do parafernália Foi parafernália? Foi parafernália O nome do vídeo é chamada Acho que é chamada de festa Aí o cara vai lá fazer uma festa Aí ele fala assim Não A gente vai fazer festa assim Só fala besteira Aí por último ele fala A gente vai chamar Vai ter uma atração internacional Aí o cara vai ser quem? Michael Jackson Ele o cover? Não Aí depois na própria chamada Porque no final do vídeo O cara foi explicando Que ele queria na chamada da festa E no final do vídeo O cara fez a chamada festa Não percam Um dia tal de De junho No sítio Um cassino bangu Em bangu Dois dias de pura noite Ficou muito engraçado esse vídeo Câmera Olha para a câmera Ficou muito engraçado esse vídeo Aí você ficou Tem coisa que fica na cabeça A gente Tô conversando aqui com o Charlie Eu falei Ele falou uma coisa Eu falei O cover? Não Ele se ligou na hora E já pegou Então eu acho que foi isso aí Se ficou faltando O bordão Que me deu branco Eu tô bugado Eu não tô lembrando mesmo Se te sobrou alguma coisa Vocês comentem aí Que eu respondo Nos comentários Valeu Espero que tenham gostado Que lembração Beijunda Até mais Tchau